Viciei, não gosto da sua boca Por você eu vou pra qualquer lugar Fui vontade de rasgar sua roupa Da tensão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás E saímos livres pelo mundo Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Meu bem, só você é pra me deixar assim Primeiro fogão Salve, salve, rapazinha da DMC Pega o outro agulho, manda um link pra nós Duelo de gigante É isso mesmo Magrão vs Neo É duelo de gigante mesmo Semifinal da Batalha do Coliseu Edição 99 Edição 100 vai ser de dupla Eu nem vou falar minha dupla Esperar se a gente descobrir aí logo menos Então no caldo da Batalha do Coliseu Vamos dar uma estudada Vem se confundir Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Eu sobrevivo Em meio aos mortos Em meio aos corpos Aí meu mano Eu não quero alcançar o topo Mas se o papo é a gente Virar o jogo Isso eu topo E agora meu irmão Você sabe que esse é bang bang Boomerang Eu vou botar o seu sangue em um copo Porque você sabe muito bem Que isso é morte Não é sorte Eu te mato Não preciso nem de loto Então Hoje eu te entupo de soco Meu mano é um absurdo Mas é linha de toco Você sabe muito bem Que isso é verdade Eu sou um poeta completo Você é um poeta oco Não 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 Mano Eu não compro já o seu barulho Você fala que você me enchei de soco Mano Eu tô esquivando E tô trocando Nessa pancada Eu te debulho Pega a visão Que você tá entre os corpos Entre os mortos E mesmo assim Você já sobrevive Nós tá tranquilão Pra fazer isso O estilo é livre Enquanto nós tá aqui A cultura vive Você sabe disso E não se esconde Você vem falando já um monte Mas eu vi que você não tem a ponte Também quero topar esse papo De virar o jogo Mano Você sabe aonde Vai então Pega essa visão E faça informação Que nós tá nessa mesma missão Cada um por um caminho É o mesmo destino Eu faço a minha agora Mano E você vai pro chão Não vou pro chão Pelo contrário Aqui minha missão é te levantar Eu não sei aonde nem quando Mas se a gente tá na caminhada Mano O importante mesmo é chegar Aí Não importa quando Nem onde Não importa a data Eu sou autodidata Eu não sou da 20 Mas eu rimo no beat E eu só tô rimando aquilo Que nós retrata Você falou no primeiro seu verso Que me batia como se fosse um bumerangue Mas você tem que pegar essa visão A vida não é um efeito de Sagan Então volta pra vida real E põe o pé no chão Você falou pra mim E a minha grande idioma Pra onde eu tô vendo Que você não tem isso pra trocar Você tá querendo levantar Então levanta primeiro E se põe no seu lugar Já levantei primeiro Mas você Não se mostrou um levantado Não falei sobre efeito do Instagram Falei sobre a frase de efeito É um poeta politizado Você ainda não entendeu Meu irmão Sabe que agora Você é aparenta Você não tem talento Você não usa Não acrescenta Instagram Pra mim isso não aparenta Formador de opinião É diferente de quem divulgar A ideia de um irmão Que ele não sabe o que se faz No final mano Você não é um MC E o babulho que eu vi pra mim Não é nada demais Porque você já veio Estroto Você tá pagando E metendo um louco Pra mim aqui Você já rimou pouco Você é um poeta Influenciado mano Porque posa sempre Na ideia dos outros Na ideia dos outros Meu parceiro tá ligado Que a minha filosofia Não é vã Tô no topo Mas eu nunca tô Metendo louco Eu tô metendo os louco Em gente que acha Que é sã É isso mesmo E eu não preciso pra fazer isso Vim aqui embriagado Só preciso fazer meu rap Com meus aliados Pra mostrar que não é por mídia Nem por fome É por legado É pelo legado Aí que eu entendo mano Eu tô nesse corre mano Da mesma fita que você Só que eu tô bem diferente mano Eu sou o louco Que quero meter o louco Onde o som não querem ver E nós tá cheio do filme Tô louco E não é pra entender É pra fazer o corre valer Nós tá no mesmo caminho Eu faço a minha sozinho Se você chegar lá parceiro Eu trombo você O Neon deixou passar Uns dois versinhos só Mas o Neon O Magrão Não deixou passar nenhum Então mas era o Magrão Bom round O Magrão é muito frustrado O Magrão é muito frustrado Tipo Me leva a sério mano Porque o jogo é justo Ele é chucra Ele é sujo De verdade do início até o final Eu sei que cê vem mais que isso E eu não vim pra pagar madeira Mas meu parceiro Eu vi que você mandou mal Então não vem que essa ideia fula Com a ideia chula Porque eu vi que a ideia é errada Cê acha que sucesso É a linha de chegada Da onde eu venho mano Sucesso é a minha caminhada Tô fazendo isso E o bagulho falha O meu legado vai ser eternizado Põe o freestyle Que eu soltei em cada batalha Onde eu fiz eles curtir O bagulho é louco Mó vibe Fica um baile Mas não tô na missão errada Eu sei que cê brotou lá Na minha quebrada E amassou com os cara Eu falei com cê Que o bagulho é de quebrada Dessa mesma forma mano Eu vim buscar cê dentro de casa Amassou com os cara Mas o cara que eu quero amassar É esse que fala merda Já que cê falou Que o sucesso é a caminhada Camarada Cuidado pra ninguém Vim quebrar suas pernas Então tá ligado Que agora mano A gente tá pulando Qualquer barreira Cê falou que de mim Você esperava muito mais Sou eficaz Se bati Nem tô usando caneleira Porque nós é jogador de varna Cê veio me buscar em casa Só que eu não acredito Eu sou o pastor Que tá te exorcizando Quem falou Que eu tô aceitando Esses hóspedes malditos Se você na frente É ser expulsa Como remédio Uma eleia bula A vida é louca mano E muito curta Se acelera Eu te busquei na curva Se acha que é bom Mas minhas ideias Veio pra diferenciar Isso tudo Cê falou que Pra mim é besteira Em plena quarta-feira Então quebra minhas pernas Eu caminho Plantando bananeira Essa eu esperava Boa Por isso mesmo Você não tá ligado Que pra mim Você não tá entendendo Essa sinopse Eu sou raiz do hip hop Tá plantando bananeira Eu tô plantando Aquilo que não dá ibope Por isso mesmo Que eu tô ligado Que se o carro não pega A gente faz Eu pegar no tranco Você falou Que tá me pegando na curva Mas tá com a visão turva Cê vai cair no barranco Eu caio no barranco Mas se caio Me levanto Porque há trancos E barrancos Mano Que eu venho amassando Seja preto Ou seja branco Se não é titular Então cê tá no banco Porque o baga é louco De verdade Cê sabe como é Tenha sorte Tem um revés Eu tô ganhando Meus Cies E eu tô jogando Com a 10 Rimento fértil Plantando aí Abaixo dos pés Pra mim não é problema Ficar no banco Meu mano Meu caminho Eu vou trilhar Eu te espanco Não tem problema Se eu sair do banco Eu sei esperar Minha hora de brilhar Aí E agora eu vou rimando Na batalha Cê sabe Essa é a função De MC Não adianta Cê querer Cê sou a estrela Do time Tem que saber Sua hora De aplaudir Eu tô sabendo A minha hora De aplaudir Esperei a minha hora De entrar Pra poder chegar E jogar E se você também Sabe Esperar sua Então respeita Senta lá E me aplaude É a vez do titular Que eu tô jogando A banha não podia perder Agora eu vim pra tomar Isso dentro de casa A EFN é monstrão Agora eu cheguei Pra mudar essa porra Pode passar faixa Pode passar faixa Vai ver chame Ei Você tá ligado Que isso é igual Faixa de Gaza Meu amigo Eu acho que agora Você passou vexame Você tá falando Pra plateia Passar a faixa Só que não é na sua fala Tem que ganhar no tatame Ei Com esse mano Você tá ligado Que agora Esse mano Vai ficar de exemplo Ele tá pensando Que é o faixa preta Só que é a faixa branca Quer subir Só que antes do tempo Madrão, acho Vamos julgar o bagulho Alô Corizão Fecha comigo Certo É a última da semifinal Essa batalha aqui Vai definir o outro finalista Vem comigo Corizão Alô Barulho que acha Que nego essa Foi meu mano Magrão Barulho que acha Que nego essa Foi meu parceiro Meu Não confirmar não É isso mesmo Ainda da zero Concordo Rapaziada Pega a missão do bagulho Achei o primeiro round bom Tá ligado Achei que o Neo Não desenvolveu tanto Quanto ele tá acostumado A desenvolver Mesmo assim rimou bem Deixa eu passar Um mais Três rimas só Tá ligado O Magrão Rimou bem também Mas Que que pega Ele rimou pra caralho Mas o Neo Não rimou tanto Tão espacinho Não ficou um bagulho Tão competido Tá ligado Tandou pra ele ganhar O primeiro round Suave até O segundo round O bagulho tá me embaçando Pra mim Achei que o Neo Ia levar o segundo Mas aí que que pega O Magrão Conseguiu crescer No bagulho Tá ligado Porra Ele plantou Na maneira lá Foi porra Inesperada Tá ligado Foi inesperada Teve um Inverso Que ele acertou Que foi uma pontilhazinha Sagaz Tá ligado Que deu tipo Uns fataleitzinhos Então como O Neo Tinha que terminar Acertou Um fataleitzinho Também Tá ligado Aí deu mole Porra Ele é muito bom De encaixar no flor O Magrão Ele é muito bom Ele é bom de freestyle Ele é bom no flow Então se ele conseguir Acertar uma pontilhada No fim É lucro pra ele Que o bagulho já dá certinho Tá ligado Porra Te fala Você falou Esse mano é sagaz Esse mano é sagaz Não pode Espanhol pra ele Tem que ficar espertão Te fala Esse mano É muito sagaz Muito sagaz Massimo respeito Batalha boa Bagulho de verdade Essa batalha aí Esse fight aí Futuramente Os dois Rimando no melhor dia Você tá doido Tá merda demais Te fala Mas se não respeita o Magrão Tá maçando no Coliseu Eu acho que duas seguidas Já Esse mano Sagaz demais Fala que não é Te fala Bagulho foi doido Meu vendedor Tentou gritar terceiro ainda Mas não deu não Te fala Deu não Vai ir até o terceiro Mas não deu O Nelson Acerta as duas últimas A última Ele acertou a primeira Foi boa Mas não foi fatate Na segunda Ele tinha que acertar um fatate A segunda Rimadeira Deu uma Chousazinha Tá ligado Quase uma travada Que não chega a ser Travada A explosão Aí não saiu Do jeito que era pra sair Aí perdeu o impacto Mas o bagulho é esse mesmo Batalha boa Te fala Os dois Esses dois aí Certeza tá no top 10 Desse ano pelo menos Esses irmãos estão no top 10 Esses irmãos são embaçados Me faz com o gato Com esses dois Rapaziada Vejam a batalha O que vocês acharam Ficamos misturados Fandoso nas crianças Comendo o bagulho top Pra nós gravar aquele react E a enorme é troca Deu